Quero mostrar pra vocês um pouco da minha horta, tá? Então essa horta que eu vou mostrar pra vocês é uma horta aqui na minha casa Essa horta ela abastece a família toda Então aqui a gente não compra mais hortaliças Tudo que a gente consome vem basicamente aqui dessa horta nova E vocês vão ver qual que é a área que eu tenho aqui Essa área necessária que abastece a família, tá? Nós somos aqui em 5 pessoas e a gente é daquele tipo, sabe? Que é almoço e janta em casa Então sempre tem a nossa salada Nossa alimentação é muito baseada mesmo nas saladas, tá? A gente ama, é um hábito nosso aqui Então o consumo é bem alto mesmo Então vou mostrar pra vocês essa área necessária E também quero mostrar pra vocês, né? Em forma de retrospectiva aí, já que a gente tá virando o ano Qual que é o tempo, né? Entre começar e já conseguir colher suficiente pra abastecer a família Então se você tá pensando aí em produzir alimento pra poder abastecer a família Ou então, além de abastecer a família, você também quer gerar uma renda, né? Vendendo aí uma cesta de alimento, né? Vendendo uma cesta de hortaliças E começar 2022 aí pensando em algo diferente Então vem assistir aqui que vocês vão ter uma ideia de tempo De custo e também de tamanho de área necessária Vamos lá! Ó, então vou começar dando um panorama geral, tá? Essa horta nova que eu falo, ela começa aqui Ela vem até aqui, esse pé de mamão E nas demais áreas, ali nas demais decanteiras e tal Eu também tenho coisa plantada Mas tudo que eu vou falar assim de números É referente a essa horta nova, tá? Então ela vem daqui, né? Essa linha aqui, ela tem 11 metros Ela vem daqui Aqui ela tem 5 metros aqui nessa largura E aí eu tenho aqui, ó Um canteiro Outro canteiro O espaçamento entre canteiros que eu deixei aqui Ele é enorme, é grande, tá? Geralmente você poderia deixar um espaçamento menor De 50 centímetros Mas eu quis deixar maior pra entrar a roçadeira A máquina, tá? Porque assim ajuda, facilita bastante No... Pra... Pro mato ficar abaixo, tá? Aqui eu tenho as linhas de plantio Então eu tenho uma linha de plantio Duas linhas de plantio Três e quatro E entre essas linhas, ó Eu faço consórcio também Então aqui eu tenho consórcio com a... Batata doce Aqui eu tenho melancia plantada E aqui eu tenho uma abóbora Aí aqui no final, ó Eu deixei um espaço vazio, tá? E aquela linha continua lá com os meus tomates Então a minha abóbora Ela tá espalhando a rama pra cá E essa área aqui eu não quis plantar nada Porque eu tenho outros planos pra ela, tá? Então se você contar Esse pedacinho aqui, né? Dessa linha aqui Com essa parte aqui É aproximadamente 40 metros quadrados Ok? Então em 40 metros quadrados Eu tenho essa linha aqui com tutor Tá? Então o tutor o que que é? É uma... É algo que você pode ir pendurando suas plantas Então aqui eu coloquei ponta-leite de madeira E os arames esticados pra ir colocando as plantas igual Tomate, quiabo, pepino, as ervilhas Então tudo que precisa ser tutorado Eu coloco aqui E as demais, né? Que precisam de meio tutor Ou que não precisam de tutor Eu coloco nas linhas ou nos canteiros Ok? Então a área Dessa horta nova Pra produzir o alimento necessário pra família É essa de 40 metros quadrados Então em 40 metros quadrados Usando um sistema que eu mesma desenvolvi aqui Que eu chamo de horta produtiva Eu consigo produzir a minha salada De maneira que tenha pelo menos duas folhosas Que tenha tomate, né? Que eu chamo de salada plus, né? É uma salada com algo a mais ali Então é uma salada caprichada Uma salada mista, completa Então tem que ter tomate Uma cenoura Uma beterraba ralada Que a gente gosta assim Então tem essa salada Você pode colher Eu colho ela aqui Além disso Eu também tenho os refogados Então aqui, ó Só pra você ter uma ideia De refogado no ponto de colheita Que eu tenho aqui Eu tenho quiabo lá atrás Tenho couve de folha Tenho pimentão Tenho berinjela Tenho abobrinha italiana Então é uma variedade Que dá pra fazer Pelo menos um refogado por dia E variando ainda os refogados, tá? E também tenho um pouco aqui das raízes Eu tenho mandioca plantada E agora a batata doce Aqui uma pimenta de dedo de moça E eu tenho alguns temperos também Plantado em consórcio Aqui eu tenho um pouco de salsinha E cebolinha em consórcio Tá? Então nessa área Eu consigo ser autossuficiente Na minha salada Nos meus refogados Porém em 40 metros quadrados Eu não consigo ter autossuficiência Nas raízes Como as mandiocas, né? E a batata doce aqui no caso Elas demoram muito pra ficar pronta O ciclo delas é muito longo Principalmente da mandioca Que às vezes demora até um ano E o espaçamento dela Também é bem grande Então você tem que ter uma área maior Pra plantar Eu não tenho essa autossuficiência Nas raízes Mas eu consigo produzir sim Durante um período Colher durante um período considerável Agora Se eu tivesse esticado essa horta até aqui E feito mais quatro linhas Aí sim eu teria a autossuficiência Nas raízes também Então o que eu quero dizer pra vocês Que com 55 metros quadrados 50, 55 metros quadrados Por aí Você consegue ter autossuficiência Em tudo De hortaliça Agora 40 metros você consegue a salada Consegue os refogados E parte das raízes também Se você tiver menos Se você tiver só espaço Pra fazer dois canteiros assim Que dá mais ou menos Aqui tem quase 4 metros Então 4 metros 1, 2 Por 2,5 Se você tiver 4 por 2,5 Você já consegue produzir Uma salada bem, bem caprichada mesmo Então tudo vai depender Da área que você tem disponível E se você tiver muito mais Que 50 metros quadrados Eu tenho 150 Eu tenho 200 Eu tenho mil Então aí você pode fazer as contas Pra ver quantas famílias Você consegue atender Quando a gente produz Alimentos assim Sem agrotóxicos Utilizando o sistema De adubação orgânica Controle de pragas e doenças Mas também Dentro de um sistema orgânico A gente pode Vender uma cesta variada De hortaliças Por quê? Quando a gente produz Assim Usando as práticas sustentáveis Agroecológicas A gente tem que ter variedade Não pode ter nunca Uma monocultura Só face Só rúcula Só pimentão A gente tem que ter variedade Que é pra fazer rotação Tudo que é exigido Pelas boas técnicas Então A gente precisa Consegue Atender Um cliente Por completo Você vai atender Uma família Pra aquela família Não precisar Ir ao supermercado Não precisar Ir ao varejão Então olha Se você tem 50 50 metros quadrados E 5 pessoas Aí na sua casa Você já vai ser Autossustentável Você consegue Produzir seu alimento Se você tem 100 Você vai conseguir Produzir o seu E ainda Ter disponível Pra alimentar Outra família Aí você pode Vender Você pode Trocar Você pode Fazer doação Principalmente agora Nessa época De pandemia Muitas pessoas Em torno aí De 40% Da população Principalmente A população jovem Parou de consumir Frutas e legumes Por quê? Porque a primeira coisa Que a pessoa corta Quando não tem Recurso Dinheiro Acaba Você vai investir Somente No arroz E no feijão No básico Dos básicos Então Fica aí Um Um grande Gargalo Que a pessoa Geralmente A maior parte De fonte De nutriente Vem dos alimentos Frescos Ok? Então Você já pode Fazer as contas Quanto que você Precisa de área Pra atender Os seus clientes Se for o caso Que você desejar Mas se não For o caso É esse daqui 50 metros Você tem menos Você vai adequar Com o que você Consegue produzir E dentro Desse sistema Você pode Também Fazer no consórcio Que aumenta bastante A produtividade Por área E fazer O escalonamento Então A produção Escalonada Que eu acho Uma parte Muito delicada E que faz toda a diferença Você fazer direitinho É É quando Você consegue Controlar O plantio Então Aqui eu tenho Alface Lisa E alface Crespa Elas estão no ponto De colheita Mas eu também Já tenho Uma alface Que está plantada Ali Então eu tenho Uma que está crescendo E tem uma Que está No ponto de corte Então você tem Que ir sempre Fazendo O escalonamento Então para cada Tipo de hortaliça Cada hortaliça Vai ter um ciclo De vida Alface 35 O brócoli Vai ser 70 100 dias O repolho 100 dias Então para cada Ciclo De cultivo Vai ter Um escalonamento Correto A mandioca É um ano Então eu preciso Ter quantos Quantos lotes De mandioca Quantos lotes Que eu preciso Ter Das brássicas Aqui Que é repolho Cove-flor Ok Então isso daí É uma questão Muito importante Também Então agora Vocês já tem Ideia do tamanho Eu vou dar Uma ideia Agora para vocês De tempo Necessário Para cuidar De uma horta Então o tempo Necessário Para cuidar De uma horta Desse tamanho Aqui É de um período Ou uma manhã Ou uma tarde Tá Então se você Tem uma chácara E vai só no final De semana Reserve um período Para você cuidar Precisa ter esse tempo Para fazer as pulverizações Para fazer plantio Para fazer colheita Quando que eu colho Aqui Então pelo menos Uma vez por semana A gente faz Uma boa colheita Às vezes eu até posto Aqui no canal Olha a colheita Aqui da semana Eu e minha mãe Colhendo E durante a semana Também a gente vem Igual hoje mesmo Estava chovendo Aqui a lamberiana Vai lá colher Uma alface Para o almoço Aí eu vim aqui Rapidinho Colhi Tirei aqui Uma alface Aqui E tirei também Uma alface Daqui Tá Então a gente Vai fazendo assim E agora Quanto tempo Que demorou Para essa horta Ficar nesse ponto Aqui Então eu comecei A preparar Esse terreno Aqui Era todo gramado Eu fui tirando A grama E montando os canteiros Então eu comecei Em março De 2021 Em abril De 2021 Eu fiz o primeiro Plantio Então desde então Já foram feitos Feitos aqui Sete plantios Então eu faço Geralmente um plantio A cada 35 dias Às vezes passa Que nem sempre Dá certo De eu estar aqui Passa Eu viajo Volto Dá uma atrasadinha Normal né Mas em média Um plantio A cada 35 dias Então quando começou Aqui no primeiro plantio Eu fiz o plantio Das Do primeiro lote Então eu fiz o plantio Da alface Fiz o plantio Das brássicas Coloquei rabanete Rúcula Que tem um ciclo Bem rápido Que era já Para começar A colher alguma coisa Então em maio Que foi o primeiro mês Depois do primeiro plantio Eu consegui já colher Um pouco Do rabanete Da rúcula Que tem ciclo rápido E só O resto ainda Não estava no ponto De colheita Mas aí em junho Eu já comecei A comer minha salada Daqui Em agosto Eu já comecei A colher um pouco Mais Dos refogados Abobrinha mesmo É uma hortaliça Que tem um ciclo Super rápido Quando você planta Ela Em 45 50 dias No máximo Você já consegue Colher Então olha Aqui você pode ver Eu já colhi Comecei a colher Aqui Tem mais Aqui crescendo Deixa eu ver O resto está em flor Então é mais ou menos Então é um ciclo Muito rápido Também Agora As berinjelas Demoram um pouquinho Mais para dar Aquela berinjela Que está ali atrás Está toda feia Cheia dos problemas Ela está aguentada Mas ela está aqui Desde o primeiro plantio Então O primeiro plantio Que eu fiz em abril Ela foi plantada Ela está aqui Agora eu colhi Tudo que ela tinha Estou cuidando dela Porque ela dá Uns frutos Muito bons ainda Essa daqui Já é um pouco Mais nova Que aquela E essas aqui São mais novas ainda Então quando essas Começarem a produzir Que já estão com flor Aí eu já posso Tirar aquela E tirar essa daqui Também Tirei essa daqui Eu já vou começar A colher A mandioca E já trago ela Para cá Então eu vou fazendo Esse ciclo Então eu vou Rotacionando as plantas Vou mudando Elas de lugar Então isso daí Ajuda muito No manejo de solo E também Vou renovando Uma planta Como aquela Que já está bem doente Ela vai ser renovada Então é mais fácil Renovar Do que ficar Cuidando dela Tá Agora Com o tempo passando Você vai já Ajustando O plantio E depois aí De uns 90 Né Três meses Quatro meses Já começa A regular A regular Todo o plantio E já começa A produzir Tudo o que você Precisa Tá Então aqui Agora Essa horta Está com Oito meses Né Então Já tem Desde Com seis meses Eu já consegui Regular ela Porque eu tive Uma dificuldade Aqui com o tomate Que me deu Uma virose E agora Que eu estou conseguindo Produzir o tomate Aqui Graças a Deus Então Agora A única coisa Que está faltando São As raízes E os tubecos Então falta Batata doce E falta A mandioca Né Batata doce Eu só pude plantar Agora Porque na minha Região Eu só posso Plantar Quando entra O calor Né Então eu estava Esperando passar O inverno Então ó Tá vendo Tem melancia Nascendo aqui Ó Ó a melancia Isso tudo Gente Eu nem Semeei Essa melancia Como eu faço A compostagem Aqui As sementes Da própria composteira Já vão Já vão Germinando aqui Na época certa Delas Então agora É a época Que elas germinam Mesmo Elas já vão Germinando E já vai crescendo Então algumas Eu deixo Algumas eu tiro Ó Então aqui Eu plantei também Tomate Então aqui Tem tomate plantado Então tem Esse tomate Que é novo Tem esse tomate Aqui que já está Me dando os frutos Então a gente vai Fazendo o que? Os lotes De plantio Né Para ir sempre Escalonando E trocando As plantas Deu para entender? Então a partir Do momento Que você faz O primeiro plantio Vai demorar Pelo menos Com 30 dias Você já começa A plantar Os mais rápidos Né E Com 60 dias Você já começa A colher A sua salada Com 90 dias Você já começa A colher Um pouco de refogado E assim sucessivamente Quando der Mais ou menos Uns 5 6 meses Que você Fez o primeiro plantio Sua horta Já vai estar Funcionando Bem redondinha Ok? E essa daqui É a minha Composteira Choveu bastante Hoje Ela está Super úmida Então aqui Eu vou colocando E fazendo O meu composto Que é O que eu utilizo Na adubação Da minha horta Tá? Nem sempre Ela dá conta De suprir Ela 100% Quando não dá Eu faço Um bocache Eu faço Um outro tipo De adubo orgânico Né? Eu uso A torta de mamona Então a gente vai Fazendo Vai alternando Também Pra sempre Ter Fonte de adubo orgânico Agora eu quero Conversar com vocês Um pouco Sobre as vantagens De ter uma horta Assim em casa Vamos ver Você tá animado Aí ter a sua? Será que Você Tem espaço Aí pra fazer Pelo menos Um canteiro Dois canteiros Tem, né? Ah, mas tem aquele Terreno do lado Da sua casa Terreno baldio Pode usar Terreno baldio Também, viu? Vamos lá Falar das vantagens Pra ver se Se anima Bom, convenci vocês Que é legal Que é fácil Que é tranquilo Ter uma horta Ainda não, né? Então agora Eu vou dar Cinco vantagens Pra você Ter uma horta Em casa E produzir O próprio alimento Então O primeiro Que eu vou falar Pra vocês É a segurança alimentar O que é Segurança alimentar? A segurança Trata-se De você ter Você sabe Que você tem Alimento Então tá garantido O seu alimento E numa condição Numa qualidade Boa Então aqui em casa Eu sei que As minhas hortaliças Elas Sempre vão estar aqui Eu não preciso Que outra pessoa Produza Então Se você Compra no supermercado Você Depende Que uma pessoa Plante Pra você E aquele alimento Seja entregue No supermercado Pra você Poder plantar Então se um dia O produtor Não quiser mais plantar Você não vai ter O que comer Ou então Se quem faz o transporte Que são os caminhoneiros Resolverem fazer greve De novo Eles que tiram O alimento Da roça E levam Pro supermercado Você também Não vai ter Então A segurança É essa daqui Além do mais Tem a qualidade Né É um alimento De qualidade Nem sempre O que você Tá consumindo Você sabe A qualidade Você consegue Ver a aparência O cheiro A textura Mas a qualidade Nutricional Se tem resíduo Ou não De agrotóxico Você não consegue Saber A não ser Que você Compre alimentos Orgânicos De um produtor Confiável Um produtor Certificado Um produtor Que seja Idôneo Que produza As coisas De forma Sustentável Correta Ética Que você Saiba Que não usa Mão de obra Escrava Que não Maltrata a terra Que preserva O meio ambiente Então tudo isso Faz parte De quem Produz Engloba A agricultura Orgânica Então O primeiro passo Que eu acho Mais importante É esse mesmo Da segurança Outra coisa É a certeza Que aqui Não tem Agrotóxico Então isso daí É importante E em segundo lugar É o dinheiro Você sente no bolso A economia Para vocês terem Uma ideia Aqui em casa Toda semana Tinha que ir Ou no varejão Ou no supermercado Comprar as hortaliças Para a semana Então toda vez Que vai lá Era tipo assim Uns cem reais Que ficava lá E fora isso Você vai para comprar Hortaliça Aí você vai comprar Não sei o que Um biscoito que você viu Não sei o que Que você viu Então você acaba Gastando dinheiro ali Mas só de hortaliça Aqui em casa A gente gastava Em média Uns cem Oitenta Cem reais Então agora Como a gente Consome daqui Quando você vê Postando lá As coisas Que a gente escolheu Se você fizer Umas contas Ali por cima Você vai ver Que é esse valor Mesmo Aqui para a minha região Então A gente deixa De gastar Aí uns cem Oitenta reais Por semana Além disso Eu consigo É como se eu estivesse Comprando um alimento Que é orgânico Então tem outro valor Tem um valor a mais O alimento orgânico Porque ele é mais trabalhoso Ele tem garantias Garante que sua saúde Vai ser melhor Que não vai ter contaminação Então ele é diferenciado Então aqui A gente também Sente essa economia E quando você tiver Sua horta Que você estiver produzindo Você vai ver Que é assim mesmo E fora isso Que você tem Uma sensação De abundância Porque a produção É muito grande Então A gente não dá conta De comer tudo Que a gente produz aqui Porque além Dessa horta aqui Nova que eu mostrei Para vocês Eu tenho outra horta Aqui Outro espaço Então eu tenho Mais dois canteiros Elevados Eu tenho Pomar Eu tenho Uma linha de plantio Ali toda No pomar Que eu tenho mais Que há um monte de coisa Então Quando chega alguém Aqui em casa A gente fala Não, leva um pouco Leva um pouco Porque tem muita coisa Aí eu distribuo Na vizinhança Manda no grupo Lá Da vizinhança Ó Quem quer salsinha Quem quer espinafre Quem quer sei o que Então é uma sensação De abundância E isso é muito legal Tá Então aí já falei Para vocês Segurança alimentar A economia Tá E assim A gente também tem Outra vantagem Que é A parte terapêutica É muito gostoso Você ter um lugar assim Para você mexer com a terra Para a criança Aqui em casa Tem meu sobrinho Então ele tem Esse contato com a terra Ele sabe plantar Ele já sabe o nome De todas as hortaliças Você pergunta para ele Ele fala Tá Vocês já devem ter visto Algum vídeo do Miguel aqui É muito legal Então a minha mãe também gosta Então ela tem os canteiros elevados ali Que é melhor para a coluna dela Então ela vai Ela mexe Ela me ajuda aqui Quando eu não estou aqui em casa É ela que Substitui aqui do comando da horta Então quando eu estou assim Que eu estou meio estressada Assim eu venho aqui É aqui onde eu descarrego O meu estresse É o meu momento É uma delícia Então tem essa parte terapêutica E a horta Ela é utilizada realmente Em clínica de dependência Química Em lugares que As pessoas ficam fechadas Confinadas Então a horta Vem sendo utilizada Além disso também Ela pode ser utilizada Em escolas Em associações Esses dias mesmo Esse ano mesmo A gente teve A inauguração da Horta Feliz No Lar Anália Franco Então é um lar Que abriga as crianças Que precisam de alguma ajuda Atende as crianças As crianças de uma região Ali da cidade Então as crianças Elas podem ter esse contato Com a terra Elas podem aprender Elas vão se alimentar Daquela horta E isso é muito legal Então tem essa parte Pedagógica também Para as escolas E para as associações E as ONGs Enfim Além disso A gente também De modo muito pequeno E singelo Um grão de areia Mas de grão em grão A gente faz a praia É o impacto positivo Que a gente tem Tanto no meio ambiente Impacto social Ambiental E econômico Então como que funciona A economia No nosso sistema Quanto maior a oferta Menor o custo Quanto menor a oferta Maior o preço Então se eu tenho Muito alimento Sendo disponibilizado O preço cai A gente não percebe Quando é época Que tem um monte de tomate O preço está lá embaixo Quando ninguém consegue Produzir tomate O preço vai lá em cima Então se você Produz E você consome Você não tem dependência De mercado Você está contribuindo Também para aquele Preço diminuir Porque você não Está fazendo parte Daquele comércio Então é menos Menos cliente Menos consumidor Para depender Para demandar Daquela mercadoria Então a tendência É que se você Produzir o seu Vai gerar um excelente Naquele mercado E o preço Tende a baixar Parece loucura Falar assim Sendo uma pessoa só Mas a gente tem que pensar Que de grão em grão A galinha Eixa o papo As nossas ações Elas impactam sim O que você come O que você faz O que você fala Cada um tem A sua responsabilidade Além disso Se eu estou aqui Produzindo De modo Sustentável Ambientalmente Correto Eu não utilizo O agrotóxico Aqui em casa Não deixo mais usar Mata-mato Não tem nada Então eu não estou Eu estou fazendo Uma agricultura Aqui que não Está prejudicando A natureza Não está prejudicando O lençol freático Os polinizadores As abelhas Os animais Que aqui Os passarinhos Tem muito passarinho Tem gato Que vem aqui Tem um monte de bicho Que aparece aqui Então de alguma maneira Eu estou contribuindo Para aquilo também Então tem esse impacto Econômico O impacto O impacto ambiental E o impacto social Querendo ou não A gente consegue Distribuir o excedente Aqui Então a gente Colabora com outras Pessoas também Tá? Então se você Puder vender Um preço justo Ou então Colaborar com quem Está precisando Que está passando Por uma dificuldade Então você consegue Ajudar também Fazer esse Ter esse impacto social E é muito legal Porque quando você Aqui em casa A gente sempre distribui Então quando a gente Distribui A pessoa Ela se sente Assim querendo Retribuir de alguma maneira Então Ou ela traz um doce Ou ela traz um biscoito Quando ela tem Alguma hortaliça Diferente Ela quer trazer também aqui Então gera Esse contato social Gera essa troca Essa reciprocidade Que é muito bacana Mesmo Ok? Além disso A gente começa também A ter uma maior noção Da natureza A gente começa a observar Mais os insetos Os pássaros O comportamento Das plantas Você começa a aumentar O seu conhecimento E entender mais as coisas Tem muita coisa Que a gente acontece Nas plantas Que a gente pode também Tomar de lição Para a nossa vida É muito bacana Então Eu não sei se eu consegui Dar os cinco Os cinco motivos Mas eu dei alguns bons motivos Aí para vocês E basicamente é isso Então Para o ano que vem 2022 está vindo aí Quem estiver animado Aí Estiver nas resoluções No papelzinho 2022 Vou montar a minha horta Eu quero convidar você Para curtir o canal aqui Para vir E para a gente seguir junto Nessa caminhada E eu vou ajudar vocês A produzir o próprio alimento Aí na sua casa Ou no seu terreno baldio Ou na sua escola Que você dá aula Tá Conta comigo E vamos junto Para 2022 Quero agradecer A todo mundo Que de alguma maneira Interagiu aí Com as redes sociais De alguma maneira Interagiu comigo Aqui no canal Tá Foi um ano Muito bacana mesmo Foi o ano Que eu montei essa horta E eu aprendi muita coisa também E quero agradecer muito A todos vocês E desejar um excelente 2022 Com muita paz Com muita saúde Tá bom? Um beijão para todo mundo aí Tchau